Garanta já o seu FIFA 18, o jogo já está em pré-venda e eu recomendo que vocês comprem na loja Horizon. A loja é 100% confiável e tem um dos melhores preços da internet. O preço já é baixo e ainda fica menor se vocês utilizarem o meu cupom de desconto ELBA. É o primeiro link na descrição, então não perca tempo, acesse já! Fala aí moleque, adianta tudo e beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo um rumor aqui para o FIFA 18, que quem diria, velho? Quem sabe se isso se concretizar vai ser muito bacana. Será que teremos os jogadores brasileiros nos times brasileiros no FIFA 18? Então, velho, eu vou trazer aqui esse rumor que eu estou pegando direto do site da Arte Virtual, então se você quer dar uma olhada nessa matéria, eu vou deixar aqui no link na descrição, então dá uma olhada lá, que realmente é um rumor que tende a se concretizar. E não é todos os jogadores brasileiros essenciados, não é isso que eu vou falar para vocês, pessoal, mas sim a maior parte deles. Então, vocês querem entender melhor? Claro, fica até o final do vídeo que eu vou falar tudo aqui certinho para vocês, mas é claro, eu lembro sempre, não deixa de deixar o seu like, pode ser chato, mas é sempre muito importante para mim, me ajuda para caramba quando vocês deixam o like no vídeo. Também se inscreve no canal para não perder mais nada e nenhuma informação sobre o PES e o FIFA 18 que são por vir, prometem, velho, prometem, e essa disputa está muito boa, velho. Então, vamos lá para o vídeo. Bom, pessoal, a maior parte de vocês reclama que eu estou falando muito rápido, né? Então, agora eu quero ver vocês aguentarem, vou falar com toda a calma do mundo, vou falar exatamente como vocês querem, então vamos ver se vocês preferem dessa forma, mas eu acho melhor eu falar rápido, porque aí o meu raciocínio funciona melhor, né? Mas vamos aqui, vamos começar aqui falando do site da arte virtual, que quem sabe poderemos ter alguns jogadores essenciados no FIFA 18, só que não todos os jogadores, ok? Mais ou menos como é no FIFA 16, a maior parte deles com alguns times ainda genéricos. E isso realmente tende a se concretizar, não tende a ficar exatamente como está o FIFA 17, como muitas pessoas disseram, até eu falei aqui, porque realmente parecia que seria, né, velho? Só que esse rumor aqui que pintou no site da arte virtual diz que, quem sabe, podemos ter a maior parte, pelo menos, de alguns times de, sei lá, 10 ou 12 times, ou quem sabe, jogadores espalhados pelas equipes licenciados, e quem sabe também ser os principais, só isso que é que nós queremos. Que ela já ia continuar no FIFA Liga do Brasil, isso daí já era óbvio, ou seja, vai continuar. Independentemente dos jogadores estiverem licenciados ou não, vai estar exatamente como esteve no FIFA 17, uma liga separada só para o Brasil e com os times brasileiros ali. E aqui no site está falando que eles devem vir com os mesmos moldes do FIFA 16, ou seja, com alguma parte dos jogadores licenciados e outra parte genérica. E também que se for igual ao FIFA 16 mesmo, que é o que eu quero, porque o FIFA 16 eu fiquei bem satisfeito com os elencos brasileiros, que a maior parte do FIFA 16 teve os elencos brasileiros com os jogadores licenciados. Então se for dessa forma, já me anima bastante. E realmente parece que a EA está dando sim atenção, investindo no Brasil, mesmo que por muitas pessoas, inclusive para mim, isso não seria a melhor opção, porque vemos atletas aí processando, né? Mas isso é a história de outro vídeo que eu já falei, então se você não viu meu outro vídeo, já apareceu no card aqui em cima, explicando melhor sobre isso, explicando o porquê que não tem. Mas aqui eu vou falar essa informação que quem sabe pode ter. Mesmo depois disso tudo que aconteceu, atletas processando a EA, e eles ainda aparentemente não desistiram de tentar licenciar o brasileirão e todos os jogadores brasileiros. Isso é uma coisa que já faz ganhar pontos com nós, pelo menos. E ao acessarem o MP média, que seria a gente as imagens, que a gente consegue ver as fotos do Ultimate Team que vão para o jogo, e lá dentro existe uma pasta chamada EA Sports FIFA 18, que nesse ano foi fechada com cadeado, ou seja, foi totalmente mais ou menos bloqueada. E o que chama a atenção nessa pasta é a foto do lateral direito Carlos César, que é essa daí que está aparecendo na tela para vocês, que é do Atlético Mineiro, e o melhor de tudo é que está com o uniforme dessa nova temporada desse novo brasileirão 2017. E outro detalhe também a se destacar é que no ano passado foi criada uma pasta só dos times brasileiros, ou seja, só do brasileirão, só que foi criada em dia 22 de julho. Hoje é o dia 17 de junho, no caso que essa matéria foi publicada, já temos uma galeria só com fotos dos jogadores brasileiros que estão licenciados, só que não temos acesso a ela, ou seja, essa pasta contém todos os jogadores brasileiros que vão estar licenciados no FIFA 18. Não sabemos se são muitos ou se são poucos, não sabemos a quantidade, não sabemos também quais times estarão, beleza? Mas aparentemente terão sim mais jogadores que estejam licenciados, pelo menos já é um avanço, porque no FIFA 17 nenhum jogador esteja licenciado, então já tem uma grande parte deles, pelo menos nem que seja 60%, já é um grande salto. E isso quase certeza que não teremos todos os jogadores licenciados, tanto pela EA e tanto pela Konami, nenhum dos dois terão todos os jogadores licenciados. É claro que é mais fácil a Konami ter os jogadores licenciados pela parceria que tem com a CBF, que é o Campeonato Brasileiro. Tudo se deve também após a saída do FIFA Pro, que muitos jogadores brasileiros estão recusando ceder os seus direitos de imagem a tanto a EA Sports, tanto a Konami também. De acordo a ouvidoria do Santos FC, tivemos a informação de que a Konami e a EA já enviaram autorizações para que os atletas assinem para estar nos dois games. Ou seja, aparentemente, segundo a equipe do Santos FC, já recebeu também as autorizações para que os jogadores assinem para estar presentes no FIFA também. E é claro que os jogadores que não aceitarem estar presentes, não assinarem essa autorização, viram genéricos. Ou seja, vimos que a EA está enviando autorizações para os times brasileiros, é claro que não é só para o Santos, mas tivemos essa informação através do Santos, que está enviando contratos ou autorizações para que os jogadores autorizem, que a EA use sua imagem para botar no game. Tenho quase certeza que alguns jogadores, sim, vão aceitar estar no game, porque se nenhum aceitar também é muita tiração. E outros, claro, obviamente, não vão aceitar estar no jogo depois de todas essas polêmicas que vêm acontecendo, jogadores processando, e não vão aceitar e viram genéricos também. Ou seja, exatamente como foi o FIFA 16 também. Assim também como já é no pé 2017, temos a maior parte dos jogadores, pelo menos, que estão licenciados. Mas eu tenho certeza que muitos atletas brasileiros irão escolher vir para o jogo, porque é realmente uma grande forma de marketing. Muitas vezes, como eles são fãs dos jogos, e ver sua imagem no jogo ali retratada pelo seu clube é uma coisa muito foda, mano. Então eu tenho certeza que os jogadores menos mercenários, que não estão, tipo, tão interessados assim em meter a facada na EA, irão assinar essas autorizações e irão vir licenciados. É claro que, se em alguma parte, que não vai querer também, irão vir genéricos. Ou seja, com nomes exatamente como estão no FIFA 17. Mas eu acredito que a maior parte dos jogadores brasileiros irão, sim, aceitar, na boa, participar desses dois jogos. Pessoal, já quero deixar bem claro que esse vídeo que eu estou falando para vocês não é, não estou confirmando que teremos os jogadores brasileiros 100% licenciados. Só expliquei a situação que está ocorrendo. Ou seja, aí está mandando autorizações para os times brasileiros. Pode acontecer alguma coisa que os jogadores brasileiros não aceitem. Ou quase, eu acho que isso já aconteceu, né? Os jogadores já assinaram. Alguns podem vir licenciados na Liga do Brasil. Mas eu acredito que a maior parte virá, pelo menos na minha opinião, pelo menos 60%, 70%, teremos licenciados. E o resto tudo terão genéricos. E eu estou pegando essa informação no site da Arte Virtual. Estou citando tudo em que eles falaram aqui. Porque eu não vou inventar informações. Ou seja, eu estou repassando para vocês a informação que eu encontrei nesse site. Segundo eles, todos os créditos se devem ao André Ruiz. Porque foi ele que avisou, foi ele que entrou no MP média da EA. Descobriu essas imagens, descobriu que também temos jogadores que já estão licenciados. Então, realmente, tudo se deve a ele. Porque ele que achou é todas essas informações que eu estou passando para vocês hoje. Então, vamos lá. Deixa o seu like. Informação muito bacana. Mesmo se você gostar de peça. É uma informação legal, cara. Teremos jogadores sensatos também no FIFA. Porque não, velho. Então, deixa o seu like aí. Só estou passando a informação para vocês. O like me ajuda pra caramba. Também se inscreve no canal. Deixa aí nos comentários se você preferiu essa forma que a gente está falando mais devagar. Meu raciocínio fica um pouco mais lento, né? Mas eu espero que tenha agradado vocês, beleza? Então, ficando por aqui. É claro, não esqueça de fazer a sua pré-venda do Fatsuit. Já garante o seu, velho. Primeiro link na descrição e o seu cupom é descontoELBA com descontinho maneiro, beleza? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E o azul. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho